99% das pessoas serão enganadas por esse vídeo. É um pequeno conto utilizando um baralho. Esses dois reis representam dois policiais. E essas duas cartas escolhidas aleatoriamente representam dois bandidos. E o baralho vai representar um prédio. Um prédio no qual os bandidos se esconderam. O primeiro bandido, nove de paus, foi lá pro prédio. E depois, logo em seguida, o outro bandido, o segundo, se escondeu lá também. O dez de ouros. E os policiais, obviamente, foram atrás pra procurar. Só que tem um detalhe, esses policiais sempre capturavam os bandidos em ordem. Então, o primeiro a ser pego sempre era o primeiro a ter fugido. E no caso aqui, é o nosso nove de paus. Os policiais entraram no prédio, foram procurando, procurando, até encontrar o primeiro bandido. Não, pera. Parece que dessa vez eles erraram, pegaram o segundo, o primeiro. Mas enfim, bandido, a bandido, pegou, levou pra prisão. Daí, eles voltaram pro prédio pra procurar o outro. Entraram lá dentro, bem no meio, e foram procurando, procurando, até encontrarem um lá dentro. E que, obviamente, é o segundo bandido a ter fugido. O dez de ouro. Sim, foi você que viu errado. Eles sempre capturam em ordem. E o primeiro bandido já estava preso o tempo todo, desde o começo. Bom, essa mágica é muito especial porque foi uma das primeiras que eu ensinei no canal, né? Quando eu digo primeiras assim, eu tô falando no sentido do primeiro ano que eu fiz o canal. Se eu não me engano, foi lá em 2016, né? Foi uma das mágicas que eu ensinei lá em 2016. E nunca trouxe ela de volta, né? Eu sempre tô trazendo mágicas aí que eu já ensinei, mágicas antigas que a galera nova não viu. E essa eu acho que eu nunca trouxe. Enfim, então vamos lá. Começa separando os reis, né? E baralho, tá? A pessoa pode embaralhar, você pode dar ela pra embaralhar inicialmente. Se você quiser, nem precisa mostrar os reis inicialmente, tá? Bom, pede a pessoa pra escolher uma carta. Essa mágica aqui, você pode fazer contando aquela historinha. Eu gosto de fazer contando a historinha. Policial, ladrão, ou qualquer outra história que case com a mágica. Pede. O ideal é você fazer pra duas pessoas, né? Aí cada um escolhe uma carta, mas fazer pra uma pessoa só também dá. Você pede ela pra escolher duas cartas, tá bom? Então duas cartas aleatórias são escolhidas, né? Que vai representar aí os ladrões, os bandidos que fogem. E a parte técnica tá aqui, ó. A primeira, né? A primeira parte. Quando você falar que eles vão fugir, né? E ir pro prédio. O primeiro, você escolhe aleatoriamente, não tem problema. Você coloca um pouco mais aqui pra cima, tá vendo? E o segundo... Pra baixo. Fica embaixo, não tem problema. Pode ser assim, tá vendo, ó? E aí, o modo de perder essas cartas e embaralhar é aquele embaralhamento assim. Eu vou fazer primeiro aqui, sem as cartas, só pra você ver. Você segura o baralho assim, pega ele aqui, ó. Assim. E aí você tira um pouco aqui e vai tirando. Tá vendo? Então assim, ó. Funciona assim. 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 Tá vendo, ó? Ó. E você faz o seguinte. Coloca as cartas assim. E você vai tirar, olha só. Você puxa tudo junto com o bloco de cima. E as cartas, elas vão ficar lá embaixo. As duas. Né? Aqui, ó. A que você colocou em cima, fica por cima da outra. Tá vendo, ó? Fun. Fun. Isso tudo muito rápido. Não é fazer correndo, né? É fazer na velocidade que a mágica pede, né? Colocou. A gente perde. Olha só. Não dá uma ilusão muito legal de que essas cartas foram perdidas lá no meio? É exatamente isso. Depois disso, baralho na mesa, né? E você começa a falar dos reis e tal. E de como eles sempre capturam primeiro aquele que fugiu primeiro, né? E não o que fugiu segundo, como eles fazem isso em ordem ou coisas do tipo. Você já vai colocando. Bom. Dessa mágica, é muito importante essa apresentação, né? Pra você ter aquele plot. Você... Não é que você vai ter... O plot twist você dá de qualquer forma, né? Com a transformação. Mas a historinha, ela reforça, né? Ela destaca o plot twist de as cartas se transformarem, né? Então você vai guiando a narrativa da mágica pra esse plot twist, pra essa transformação no final. Então essa mágica, ela fica muito melhor com a historinha, com a narrativa, né? É uma coisa que eu ensino bastante lá no Guia do Mágico, né? Sobre você criar narrativas pras mágicas quando necessário. Saber apresentar ali da maneira correta, na velocidade que a mágica pede. Criar um roteiro, criar um script de falas, né? Pra quando você for fazer, você ensaia, você treina tudo isso, né? A mágica junto com as falas. E na hora de apresentar, sai tudo comum. Um dos maiores reis das pessoas que estão aprendendo mágica é querer treinar só a parte técnica. E na hora de apresentar, né? Não sabe muito bem o que falar, como guiar a mágica. E isso é muito importante, né? Tanto pra distração, pra como as pessoas vão perceber a mágica. E na hora de fazer, né? Não consegue falar, fica gaguejando, travando, não sabe muito bem. Porque não treina isso. Lá no Guia do Mágico, eu ensino todos esses detalhes por trás da mágica, né? Além de ensinar, óbvio, várias e várias mágicas exclusivas. Lá tem alguns módulos onde eu ensino você a ser mágico, né? Não só ser um cara que sabe os truquezinhos, mas ser um mágico aí que apresenta mágica em qualquer lugar, a qualquer momento, da melhor maneira possível, tá? Como vocês sabem, o link aí do Guia do Mágico tá nos comentários. Clica aí pra você conhecer, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Com a história contada, você fala dos reis, né? Com os policiais, e que eles foram pro prédio, né? Procurar. Mas enquanto você tá mostrando os reis, por isso que inicialmente você pode até deixar virado. Não precisa, mas... Quando você tá mostrando os reis, você faz isso aqui discretamente, ó. Você lembra que as duas cartas estão lá embaixo? Enquanto você tá mostrando os reis, você faz isso aqui, ó. Puxa uma. Puxa duas. Você pode fazer assim, com o dedinho mindinho, ou você pode dar os reis nas mãos da pessoa, e discretamente você faz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa as duas cartas cair e faz um break. Por quê? Quando você for colocar o primeiro rei pra entrar no prédio pra procurar, você coloca ele por cima das duas cartas. E o outro aqui por cima. Tá vendo, ó? Aqui é muito simples. Você dá um corte, fala que os reis, né, um foi por cima, outro por baixo, os policiais, né, e foram lá procurar. Beleza. No que você deu o corte, olha só como que ficou. Os dois reis ficaram entre meio as duas cartas. E, como tá aqui no baralho, tá tudo enquadradinho. Você vai encurvar um pouquinho aqui, ó. Ó, assim. E vai puxar, ó. Puxa. Segura. Puxa. Ó, pra vir tudo juntinho. Entendeu? Atenção a esse detalhe aqui, ó. Quando você for puxar, você vai encurvar aqui. Ó, tá vendo que os dois reis estão aqui, ó. A pontinha deles aqui, ó. Puxou. No que ele saiu um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Eles estão aqui. Aí você já vai segurar neles, pra eles virem enquadradinhos. Se você segura só nos reis, pode acontecer dos reis saírem e as duas cartas não, tá? Então você puxa um pouquinho. Ó, assim que eles saíram, você já segura aqui na pontinha deles. Puxa. Olha só. Captura a primeira carta que fugiu. Só que nessa aqui foi a segunda, né, no caso. E aí já fica meio confuso e tal. Só que, né, na verdade tem duas. Aí você deixa a carta aqui, tudo bem, ok. Eles erram. E vamos deixá-la lá na prisão. Só que, na verdade, você já tá deixando a outra, né, como tinha duas. E aí, pra capturar essa última carta, você faz discretamente um break nela. Deixa os reis em cima. Assim. Pega tudo junto. Tá vendo, ó. Você pega tudo junto. Passa esse rei aqui pra baixo. Pum. A carta já fica entre meio. Tá vendo? Fez um break. Aqui, ó. Pegou tudo junto. Passou pra baixo. Aqui. Corta o baralho. Pode ser com uma mão. Ou você deixa eles aqui e faz isso aqui. Estala o dedo. Fala que vai encontrar a segunda carta ou o segundo fugitivo, né. E, olha só. Quando você mostra. E aí vem o plot twist que você tava direcionando a narrativa pra ele. Pum. Não, peraí. É porque eles sempre capturam verdadeiramente o primeiro que fugiu. Meu consagrado, não sai desse vídeo, pois temos a nossa palavrinha aleatória. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui abaixo. Reis. Simples assim. Eu vou saber que você chegou até o final. Vou curtir seu comentário. Vou te responder. Vou interagir aí. Essa é uma forma de retribuir todo mundo que assiste até o final. Porque isso ajuda bastante o canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fui.